Nesta segunda noite do Acampamento Farroupilha, apesar da chuva, tem muito público aqui esperando para a apresentação do artista da noite, ele que já tem 23 anos de carreira, já recebeu o troféu Vitor Matheus Teixeira como melhor cantor, tem dois discos de ouro. Nosso convidado de hoje no Estúdio Campeiro do Acampamento Farroupilha, da TV Câmara, que está fazendo toda a cobertura, a cobertura oficial do evento, é ele, Joca Martins. Boa noite, Joca, tudo bem? Boa noite, Iglesias, prazer estar contigo, os amigos da TV Câmara, estou muito honrado de estar aqui em Erechim, terra dos amigos dos monarcas, terra do chimarrão, terra da amizade, terra de pujança, terra de vencedores, então estou muito feliz de estar aqui, nesse belo acampamento que montaram, apesar da chuva, vocês não têm culpa, mas foi montada uma belíssima estrutura, vocês são de parabéns por tudo que estão fazendo aqui. Obrigado. Joca, DVD Cavalo Crioulo, o que você pode me falar desse magnífico trabalho, que pelo que eu já sei, já está fazendo um grande sucesso aí, por todo esse nosso Rio Grande aí? Olha, estou muito feliz com a acolhida do pessoal, posso te dizer que são alguns anos de trabalho, né, que foram colocados aqui, vem desde o CD Cavalo Crioulo, o primeiro que foi lançado em 2004, que me deu o primeiro disco de ouro da carreira, o troféu Vitor Matheus Teixeira no ano seguinte, né, e que vem também pontificar essa parceria com o São Borgencio Rodrigo Bauer, que é meu principal parceiro, e que fez os dois discos do Cavalo Crioulo comigo. Além disso, a gente teve a preocupação de estar com pessoas ligadas ao Cavalo Crioulo. Então, fomos com o pessoal da BR Filmes, o Jône e a turma toda lá, que tem o programa que está há seis anos no ar, coincidentemente, no mesmo tempo que eu lancei o primeiro Cavalo Crioulo. Então, eles têm um acervo de imagens bárbaro, assim, de muitas cabanhas, de muitas paisagens bonitas, onde o Cavalo Crioulo está inserido. E tudo esse acervo a gente usou, né, nesse DVD, para que o pessoal pudesse fazer um mate, né, ligado ao play no DVD e estar viajando, né, por aquelas paisagens, pelo lugar onde está o Cavalo Crioulo, pela realidade do Cavalo Crioulo, que é um sucesso total. Então, a gente tem aí seis anos meu e do Rodrigo de trabalho, seis anos do pessoal da BR Filmes, do programa Cavalo Crioulo. E, além disso, a gente teve a preocupação de colocar algumas músicas, faixas especiais, da minha carreira. Duas que eu canto em dueto com o Fabiano Baqueri, que é Onde Andará e Com o Coração nas Esporas. E mais Domingueiro, que é um sucesso da minha carreira. E outra música que eu fiz na minha terra, pra Pelotas, que é a música que encerra o DVD. Então, tem os extras que a gente fez lá na Carapuça, que é um belíssimo local, que fica em Cristal, no Rio Grande do Sul. Foi gravado lá na Estância da Carapuça, um belíssimo local também, né, pra quem não conhece, lá no município de Cristal, no Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho desse local lá, por que foi escolhido esse belo local, além das paisagens, Joga. Tem alguma ligação com a sua carreira? A Estância da Carapuça, desde o início, foi o dono, o Rubens Ogbe, que é um paulista apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Tanto que comprou essa área no Cristal aqui, tem uma Estância lá em Itararé. Comprou essa área, né, e tornou a cabanha dele mais gaúcha ainda, essa área em Cristal. Ele sempre foi um grande apoiador, né, desse projeto. E quando eu fiz as fotos do Cavalo Criolo 2 lá na Carapuça, meio que ficou engatilhado, assim, ele fez o convite, né, e foi um convite inegável pra que a gente gravasse lá, que fosse serviço de cenário. Tanto que ele colocou à disposição tudo, né, que a gente precisava, além de abrir a cabanha dele, de abrir a casa dele pra que nós estivéssemos lá com uma equipe ali de aproximadamente 20 pessoas, ele trouxe, né, um especialista em decoração gauchesca, que é um argentino, Ariel Capiello, né, que trouxe caminhão, desceu um caminhão de coisas, né, de coisas antigas, prataria antiga, arreios, palas, e fez com que a gente pudesse fazer a decoração aqui, que a gente pode ver aqui um pouquinho na capa, o pessoal pode, né. Vou mostrar aqui um pouquinho, aí, desse DVD, Joca Martins, Cavalo Criolo. Essa capa aqui, dá pra ver também na parte aqui, a decoração toda, que foi toda feita por esse especialista na arte crioula, né, e tudo isso foi viabilizado através da parceria com a cabanha Carapuça, né, o amigo Rubens Ogbe, que nos proporcionou isso. Então, também esse foi o motivo. Além disso, hoje, ele, a cabanha Carapuça é uma das mais premiadas, né, o Lamborghini, que é o principal pai da cabanha da Carapuça, com as filhas dele, foram duas filhas grande campeã de esteio, outra reservada de grande campeã, então, aparecem aqui, aparecem aqui. Tudo isso que a gente tá falando aparece aqui, isso é o mais interessante, né. Então, se tornou uma maneira também do pessoal entender e se emocionar mais com as letras, porque ficou, como é que eu vou dizer, como é que se diz na linguagem, não é educativo, estamos fugindo, ilustrativo, vamos dizer assim, né, ficou uma parte que o pessoal consegue entender. Tô falando de tal cavalo, por que que eu canto aquele cavalo com tanta, né, que eu elogio tanto aquele cavalo? Tá vendo o cavalo ali. Então, isso foi uma maneira que a gente também ficou muito orgulhoso, né, de fazer esse DVD Cavalo Criolo, porque tá, tudo o que vai se falando vai aparecendo ali, então, o pessoal tá gostando demais. Tá certo. Joca, gostaria que você deixasse um recado aí pros nossos telespectadores da TV Câmara, todo esse povo tradicionalista e que curte a música do Joca Martins. Olha, eu quero deixar um recado, meu agradecimento, meu carinho, meu respeito, todos os amigos aqui de Erechim, minha admiração por essa cidade de grande progresso e dizer que acompanha aqui através da TV Câmara, né, os clipes aí que a partir de agora ficam à disposição dos amigos aí, eu te agradeço aí a atenção e a hospitalidade. Obrigado. Bom, como o Joca já falava, agora a gente vai curtir um pouquinho das imagens feitas lá na estância da Carapuça, com uma belíssima cabanha, onde tá lá, né, o nosso Lamborghini, né, aquele cavalo premiado. Então, e tudo isso e muito mais, você vai ver agora com as imagens que a TV Câmara está passando pra todos vocês com exclusividade. Um abraço. A América é para os guapos, desde sempre. Foi assim, de Tcharaju a São Martim, índios, galdérios, farrabos, que na cor de um velho trapo ou no atavismo terrunho, souberam dar testemunho que a América é para os guapos. O mais guapo dos cavalos, a história o identifique, melhor exemplar da FIC, já podem considerá-lo, a mim me toca saudá-lo, nesta milonga pampiana, que é da terra americana, o mais guapo dos cavalos. A América é para os guapos, nesta milonga eu sustento. Há homens que levam o nosso cavalo a tornar-se nas provas um novo campeão. Eu solto o meu canto pra hoje saudá-los, centauros campeiros de rédeas na mão. No trono do arreio, vitórias e louros, escrevem seus nomes na história da raça. Campeiros eternos, jinetes de ouro, timbrando seus rastros por onde eles passam. Há homens que levam o nosso cavalo a tornar-se nas provas um novo campeão. Eu solto o meu canto pra hoje saudá-los, centauros campeiros de rédeas na mão. O Dolvin, o Solson, o Felipe e o Silveira, o Afonso, o Ito, o Pesco e o Falcão. O Lindor, o Colares, o João Carlos, o Ferreira, o Milde, o Bardinho, o Preto e o Magrão. São três, os Marcelos, o Moglia e o Quadros, mais o Bertagnoli nessa integração. O Éder, o Jai, o Edi, o Carlos Quadros, no Pingo, o Crioulo, provando a função. Também o Gustavo e o Zeca Macedo, o Cláudio Fagundes e o Fábio Silveira. O Daniel Teixeira e o Dado Azevedo. E ainda o Flavinho de Borba Pereira. Cabalo Crioulo... Pela fartura da cerda, pela abertura de patas, silhueta retangular pela cabeça bonita. Pelos aprumos corretos e o relevo muscular. Bom posterior, frente leve, linha de cima invejável. Minha certeza se aguça, a qualidade não nega. Esse animal tem origem na estância da carapuça. De tanto ver bons cavalos, a gente sabe por quê. É um selo de qualidade, ter o afixo RZ. Por isso a raça crioula, num pedestal se debruça. E tem querência em São Paulo, na estância da carapuça. E tem querência em São Paulo, na estância da carapuça. Um dos palestrantes aqui no Acampamento Farroupilha 2010 é o presidente do IGTF, nosso amigo Manuelito Savaris. Tudo bem, senhor Manuelito? Boa noite. Muito boa noite, boa noite a todas as pessoas que nos assistem, né? Pelo sinal televisivo da TV Câmara de Erixim. Afinal, o que temos nesse tema tão amplo que foi abordado, e pelo que eu já conversei com algumas pessoas na saída da sua palestra, uma palestra magnífica. A palestra magnífica fica por conta da bondade das pessoas. Mas assim, o temário desse ano, ele objetiva a que nós estudemos o que é que aquelas pessoas que viviam naquele período, de 1835 até 1945, logo depois da independência do Brasil, o que é que aquelas pessoas pensavam, o que é que elas idealizavam, qual era o pensamento que eles tinham de sociedade, como é que viviam, ou seja, como é que exerciam a cidadania. Quando se fala em cidadania, nós estamos falando em direitos, deveres e convivência social. Isso é cidadania, né? É o conjunto de direitos, conjunto de deveres e a convivência social estabelecida. Isso é cidadania. Então, como é que era isso naquela época? E o que é que levou aquela gente, aquela sociedade a fazer uma revolução? Uma revolução que durou 10 anos, que custou o capital daquela gente, custou filhos, muita gente perdeu a vida, muitos perderam as famílias, perderam as propriedades. O que é que foi? Então, é isso que a gente tenta, por esse tema, entender. É uma sociedade diferente do que é hoje, mas uma sociedade que tinha ideias bem claras, que pregava república, que pregava liberdade, que pregava autonomia dos entes federados. Então, é isso que a gente tem explorado nesse ano. Esses ideais estão sendo relembrados, então, nessa semana farroupilha, nesse ano de 2010. Gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem a todos os gaúchos e gaúchas que acompanham a nossa TV Câmara, para justamente, né, exaltar esses ideais tão presentes na cultura tradicionalista, cultura do Rio Grande do Sul. Bom, primeiro, eu acho que a lição mais importante é que tu não pode fazer um movimento, te rebelar, se não seja por ideais. por ideias claras, tá? Isso é o mais importante, brigar só por brigar não tem valor. Os ideais dos farroupilhas, república, res, pública, ou seja, coisa de todos. Uma sociedade que seja de todos e não pertença a ninguém. Não pertença a nenhum governante, a nenhuma pessoa, nenhuma empresa, não. É de todos. O direito de se expressar, o direito de escolher os nossos representantes, o direito de propriedade privada e garantir a propriedade privada, isso é um ideal a ser preservado, tá? Para que nós tenhamos tranquilidade de viver. E o respeito à autonomia regional e aos direitos regionais. O Rio Grande, até hoje, exige isso. Nós queremos isso, os farroupilhas queriam isso. Que a nossa identidade seja preservada, a nossa condição de Estado, membro do Brasil, seja preservada. Nós queremos ser nós. Respeitamos a todos, queremos ser brasileiros, mas queremos continuar tendo o direito de sermos gaúchos, sul, rio-grandestes. Acerto. Sr. Manuelito, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela palestra, muito bem conduzida pelo senhor, como eu já dizia, já reconhecida pelos participantes. Muito obrigado.